Bem, hoje eu ia soltar mais um vídeo sobre Daniel Penin, e do grande reset que ele fez no bolso do pessoal, vendendo um curso no final daquele evento que ele fez de 3 mil reais. Mentiu dizendo que não ia vender nada, pra que no final, ele realmente vendesse algo pra você. Enfim, isso fica pra outra hora. Indo direto ao ponto, a menina que tava envolvida no caso do Forever se pronunciou, e ela disse que quando ela tinha por volta de 13, 14 anos, que sim, eles ficaram algumas vezes. E com essa informação, isso muda o panorama das coisas. Isso significa que aqueles dois vídeos que eu fiz, ainda vão continuar no ar, já que eu não tenho bola de cristal e não tenho como saber com quem essa menina se relaciona ou deixa de se relacionar, e nem que idade ela tinha quando tudo isso aconteceu. Além do mais, aquela era a minha opinião do lado do Forever, e agora com o lado dela, talvez as coisas mudem um pouco. O nome dela é Marisol Barbosa, e o pronunciamento foi feito no Twitter e também no Instagram, e atualmente ela tem 21 anos. Diante da recente polêmica que tem circulado na internet, é crucial abordarmos o tema com ponderação e respeito. A motivação desse pronunciamento vir para o Instagram é por eu considerar essa plataforma como um lugar de segurança pra mim. Reconheço a diversidade de pensamentos da comunidade, e a importância de apresentar um pronunciamento justo e realista, para que ninguém seja prejudicado injustamente. A partir disso, vamos aos fatos. Em 2015, com 13 anos, comecei a acompanhar Headstone Gang, um grupo de youtubers de Minecraft que postavam vídeos regularmente. Nessa época, o Twitter era o principal meio de comunicação dos youtubers com sua comunidade, Então, naturalmente, comecei a interagir com eles na minha conta pessoal, Arroba Itz, Underline e Monteiro. Eu interagia de forma pública com os membros do grupo mencionado. O tempo foi passando e a pessoa com quem eu mais tinha contato entre eles era o Miguel, que aqui no caso seria o Forever, como já vistos nos prints que circulam pelo Twitter. Nosso contato se estendeu para a DM do Twitter e posteriormente para o WhatsApp. Com 14 anos no final de 2016, eu e o Miguel saímos pela primeira vez. Após isso, saímos algumas vezes em 2017 e a última vez em 2019. Durante todo esse tempo, existiu troca de flertes e alguns familiares meus se faziam presentes em algumas dessas saídas. Existem provas de cada uma das coisas que estou falando e das que não falei aqui também. Todas as provas que não vejo necessidade de usar para elucidar o assunto nesse momento, porque quero evitar a minha exposição. Este sendo meu desejo desde o início dessa história, que não foi um desejo arrespeitado pelo Miguel. Porque como já sabemos, ele expôs conversas e detalhes que eu, de forma clara, pedi diretamente para que não fossem expostos. Gostaria também de ressaltar que eu não desenterrei esse assunto e nunca havia pensado sobre ele, e nem quão grave ele poderia ser. E por isso, esse posicionamento demorou para sair. Eu não sabia como eu me sentia sobre isso, e eu nunca quis acabar com a carreira de ninguém. Eu precisava pensar bem e entender todo esse assunto. Para finalizar, peço de coração que vocês não ataquem o Miguel ou os familiares dele, que não tem relação alguma com essa história. Vale lembrar que estou sensibilizada com essa história de que não fui eu quem revivi ou causei ela. Então peço com todo carinho para que sejam sensíveis e agradáveis comigo nesse momento. Agradeço pelo acolhimento de grande parte da comunidade e todas as mensagens de carinho que tenho recebido. Bem, foca ali na parte que ela disse que existiu sim uma troca de flertes. Mas ela não explica como que foi esse flerte. E eu também não sei se é certo da minha parte acabar cobrando ela esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que eu cobrar dela e isso me torna invasivo, é um caso muito sério de que a gente tá falando, de que foi exposto na internet. E essa falta de detalhes pode acabar piorando a situação. Ainda mais pelas teorias que são criadas desde que o cara seja realmente culpado, até ele ser um alienígena ou um reptiliano. E no Twitter, esse post que ela fez pegou 305 mil views. E a resposta que ela deu logo abaixo tem quase um milhão. Para não restar dúvidas, nós ficamos nessas vezes que saímos. Não tocarei mais no assunto hoje. Eu acredito que essas vezes que ela tá se referindo seja 2016, 2017 e 2019. Lembrando que em 2016, de acordo com o que ela fala, ela tinha 14 anos e ele entre 20 e 21. E lá no vídeo do Forever, ele confirma isso de que realmente eles saíram algumas vezes. Vezes essas que até os familiares dessa menina estavam presentes. O motivo de eu ter fotos com aquela menina é muito simples. Ela era minha amiga. A gente chegou a ir juntos pra praia duas vezes. Inclusive, a gente foi juntos pra praia com a família dela. Na primeira vez, com o tio. Na segunda vez, com a mãe dela. Como vocês podem ver nos prints que estão aparecendo aí na tela. Eu cheguei até mesmo a ser convidado a passar o ano novo junto com ela e a família dela. E essa era a relação que a gente tinha. Nós éramos amigos. E a partir daqui, começa o jogo de gato e rato. Porque pra você que me assiste, em quem vocês vão acreditar? Na palavra do Forever ou na palavra dessa menina? O Forever fala que eles não ficaram. E essa menina vem e fala que eles ficaram. É a palavra de um contra o outro. E eu já não sei se eu acredito tanto assim nas palavras do Forever. Já que não cabe a mim dizer se o cara é ou não culpado pelas coisas que ele fez. Se o Forever realmente ficou com ela, por que caralhos ele não admitiu as coisas que fez, já que tava tudo isso no passado? Já que ele fez pelo menos aí três pronunciamentos sobre isso. O cara quer ficar com alcunha de mentiroso também? E se essa menina tá falando a verdade, por que ela não soltou essa informação diretamente no pronunciamento de que eles tinham ficado? Ao invés de ser só uma resposta no Twitter. Rito social essa que é majoritariamente usada por gente doente. Eu pretendo me pronunciar sobre esse assunto todo. Mas primeiro tenho que entender o que essa situação foi e ainda é pra mim. Tenho que admitir que há uns dois dias, estou tendo sentimentos super confusos e conflitantes. Eu pretendo falar sobre, mas preciso me respeitar. Entender os meus limites. Não é um assunto fácil, eu acho que nunca vai ser. Por isso eu vou conversar com a minha psicóloga pra que ela me ajude a entender tudo isso. Só peço paciência. Não fui eu quem causei toda essa situação. Simplesmente expôs os detalhes que eu pedi pra não expor. Que ótimo, minha vida privada sendo exposta pra sei lá quantas mil pessoas. Meu pronunciamento sai amanhã às 19h no meu Instagram, que é basicamente meu safe place. E eu aqui toda preocupada com a carreira e pensando no melhor pronunciamento possível pra ficar tudo bem. Eu fui bem clara, conversamos e eu pedi. Só não expõe os detalhes. E até Print postou. Olha, eu tava bem quietinha. Mas essa foi a gota d'água. No pronunciamento que eu vi do Forever, o arroba dela, pelo menos no que eu tava vendo, não aparece em momento algum. E o Forever tinha dito que qualquer coisa mencionada a ela seria borrada, de que ele iria expor o básico só pra se defender. A única coisa que ela disse é que ela tá indo no psicólogo, porque tudo isso fez muito mal a ela. E é exatamente por isso que qualquer coisa mencionando ela nesse meu vídeo vai tá borrado. Eu quero evitar ao máximo mais qualquer tipo de exposição, mostrando somente, estritamente o necessário pra poder me defender. Agora, se esse cara mentiu, ele tá muito fodido. Ou vai saber se outras pessoas vazaram o arroba dela, forçando essa menina a se pronunciar. Eu tô me sentindo tão sei lá, eu vou parar de postar as coisas aqui pra não falar nenhuma besteira. Obrigado a todo apoio que estão me dando. E por favor, não ataquem o Forever. Ninguém merece ouvir essas coisas ruins. Gente, mas que difícil entender que eu pedi pra ele em uma conversa particular que não postasse os detalhes das coisas que aconteceram entre a gente, independente se ser borrado ou não. E dificuldade de entender isso. Com esse post a gente pode entender que ela realmente tava se referindo ao Forever, quando ele mostrou aquela conversa, mesmo que o nome não tivesse aparecendo ou que tivesse borrado. E se for isso mesmo que eu entendi, já que tava borrado, como que as pessoas saberiam que era ela? Eu tô tentando botar na minha cabeça de que não é minha culpa. Eu não comecei isso tudo, eu juro. Não fui eu que revivi esses prints. Eu já nem usava mais o Twitter direito. E nunca quis acabar com a carreira de ninguém. Nem sabia o que era a KSMP. Vou me afastar por hoje e ficar quietinha. Fiquem bem. Moça, me desculpa, mas eu tenho umas opiniões um pouco impopulares a respeito disso. Sobre essa sua quantidade de posts e você dizer que vai ficar quietinha. Mas tudo bem, eu consigo entender o seu lado caso você realmente esteja dizendo a verdade. Recebendo esse monte de comentários aí. E aí pra ajudar a gente tem uma sequência de posts. Que adivinha, gera mais e mais comentários negativos pra cima de você. Tudo isso pra você se sentir um pouco mais pior. E quanto mais ela se sente pior, parece que mais posts ela tá fazendo. Aparentemente eu quero ganhar mídia em cima de uma situação que simplesmente não fui eu que comecei. Bem, e agora não tem muito o que ser feito. Ninguém levou tudo isso adiante pra polícia. Deixaram tudo pro tribunal da internet poder resolver. A minha opinião sobre esse caso acabou mudando um pouco. Esse caso do Forever me mostrou que por algum motivo esse pessoal prefere muito fazer um post do que realmente levar adiante as coisas. Se realmente ela tá falando a verdade, se essa menina realmente tem provas de que esse tipo de coisa que ela tá relatando realmente aconteceu, eu acredito que esse tipo de crime não prescreve. E se ela não for a única menor na época que o Forever supostamente flertava? O poder de fazer o cara pagar por isso tá na mão dela, desde que ela leve isso pra justiça. Ao mesmo tempo que é justo o cara pagar na justiça sim, caso ele esteja mentindo, é controverso também ela dizer que não quer foder um cara em um post e soltar em outro post que sim, eles realmente ficaram. Dizer que vai ficar quieta e fazer uma quantidade cavalar de post que não vai levar ninguém à justiça. Agora, se ela vai levar ou não, isso já não é mais comigo. E se o Forever realmente for um mentiroso e também um pedô, que o cara realmente pague pelas coisas que fez. Enfim, dá o like e se inscreve.